Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado do Rio Grande do Sul informa que nesta terça-feira, 23 de maio, haverá interdição total de pista no quilômetro 451 da BR-116 em São Lourenço do Sul. Segundo o DENIT, a rodovia ficará bloqueada em ambos os sentidos, para a realização dos serviços das obras de duplicação. A interdição da pista será realizada das 14h às 14h30. O DENIT informa que em caso de chuva, o serviço será suspenso por questões de segurança. Em caso de dúvidas, entre em contato com o canal da Ouvidoria do Empreendimento pelo telefone 0800 60 11 116. O DENIT, a rodovia ficará bloqueada em ambos os sentidos, para a realização dos serviços das obras de duplicação.